Dá um clique nessa lendária ali, Vani, não tem nenhum clique. Não tem nenhuma lendária, velho. Dá, 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 sem coitadismo, vai, dá ali. Mano, é quinto por cento, cara, se quebrar. Vai, vai, dá ali, cara, dá ali, é uma picareta, cara, não é nada demais, é uma picareta. Vai. Ai, caralho, velho, eu quei muito na pressão da poteose, velho. Tá maluco? Parou, parou, acalmou, 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 acalmou. Vani, eu pôo quase cinco por cento de minérias, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br